Oi, eu sou o Alex e... Finalmente chegou o dia em que eu vou completar as minhas 5 protagonistas de Monster High porque a Claudine Wolff chegou pra mim e eu tô muito feliz. Pois é, gente, se eu fosse falar pro Alex de 2022 que eu não só estaria com a Claudine G3 na minha casa, como eu estaria muito feliz, eu realmente diria que eu tô enlouquecendo. E talvez isso esteja sim acontecendo, mas vocês sabem muito bem, eu tô amando a G3, adorando acompanhar, gostando muito de várias bonecas. E a Claudine, sendo a protagonista dessa nova geração, eu não poderia ficar sem ela. A Claudine chegou pra mim recentemente, ela tem todos os problemas que vocês já conhecem de um design que não agradou muito todos os fãs, também um cabelo de qualidade meio duvidosa, mas não adianta, gente. Hoje em dia, depois de assistir alguns episódios da série de Monster High, que já estão disponíveis, inclusive, aqui no Brasil, a gente vai entendendo qual é a proposta dessa nova era, também desses personagens reimaginados, e tudo faz bastante sentido e acaba se encaixando. E eu acabei gostando muito da Claudine. Talvez, inclusive, até pelo tempo que eu passei pra fazer o cabelo dela, eu criei bastante apreço pela boneca e hoje em dia eu realmente adoro tudo que tem nela. Mas se vocês estão ansiosos pra assistir o vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda muito. Também se inscreve aqui no YouTube e me segue lá no Instagram. Mas falando da Claudine, o que eu tenho pra falar pra vocês é que basicamente eu comprei ela no Teandamia, que é aquele site que eu já recomendei pra vocês várias vezes, que é de compras internacionais. Vale sempre registrar que eu não sou patrocinado por eles de forma alguma, mas eu faço a compra da maioria da minha coleção hoje em dia por lá, porque é mais fácil pra importar aqui pro Brasil. E se vocês utilizarem o link que tá aqui embaixo na minha descrição, vocês ganham um desconto pra que vocês possam usar na próxima compra de vocês, assim como eu também ganho pra comprar várias bonecas novas aqui pro canal. Mas é bom deixar claro que a G3 já tá disponível aqui no Brasil, sim. Ela veio custando, se não me engano, R$300, mas pra quem acha esse valor um pouquinho alto, dá pra esperar promoções, gente. Várias lojas online tão fazendo várias promoções, foi assim que, inclusive, eu comprei a minha Laguna. Então eu recomendo que vocês esperem, elas sempre aparecem por valores bem menores. Falado disso, bora prosseguir para o review dela, em que a gente vai conhecer todos os detalhes da Lobona. A essa altura eu acho que vocês já conhecem bem a embalagem dela, já virou um clássico. A gente tem essa caixa de acetato junto com o papelão, com essa forma de trapézio no meio, onde a boneca fica posicionada. Em uma das laterais a gente tem o logo de Monster High nesse acabamento folheado. A artwork de três personagens, sendo elas, obviamente, a Claudine, também a Laguna e a Cleo, junto com o logo da Claudine ali embaixo. E do outro lado a gente tem o blister, onde ficam dispostos os acessórios da Claudine, assim como o Crescent. Uma das laterais é dessa forma, cheia de ícones da Claudine. A outra tem o logo de Monster High, embaixo tem todos esses avisos. E atrás da caixa a gente vê uma ilustração da escola de Monster High, com essa escadaria enorme, com as outras quatro personagens sentadinhas ali atrás. E também, é claro, a artwork completa da Claudine, aqui bem grandona, junto com o Crescent. E é claro, o perfil dela, como de todas as outras meninas, onde a gente consegue ler. Tipo de monstro, Clossom Werewolf barra humana. Eu achei essa tradução aqui bem ruim. Coisas favoritas, pincel iluminador para pelagem e óculos azul lunar, outra tradução que eu achei horrorosa. E animal de estimação, Monstro Crescent. É bom dizer que eu tô falando isso em comparação com o texto original em inglês, tá gente? Como dá pra ver aqui, tá escrito Clossom Werewolf human. E eles infelizmente não traduziram nem Clossom, que é como se fosse lobo incrível, alguma coisa do tipo. E nem lobisomem, né? Achei bem furado. E também a parte de baixo, onde tá escrito que os acessórios que ela carrega são o Fur Eliminator Brush. Ou seja, é como se fosse uma escovinha realmente de remoção de pelos. E também o Blue Moon Spooked, que poderia ter sido só óculos de lua azul, né? Não óculos azul lunar. E isso é tudo que vem na embalagem dela. Como dá pra ver, é muita coisa. É a G3, então a gente já tá acostumado com esse todo de acessório. Com exceção, é claro, do suporte. Esse aqui é um desses genéricos que eu comprei um lote com vários pra todas as minhas bonecas. Mas como sempre, vamos fazer o teste da boneca em pé sozinha. Eu acho que a Claudine vai ter um pouco de dificuldade por causa da sola do sapato dela. Alguns minutos depois. Ok, achei uma posição que ficou. Então realmente é um pouquinho mais complicado do que as outras bonecas, mas é possível. Começando a falar dos acessórios dela, a gente tem o Wycoffin, que é assim, nessa cor roxa. Como dá pra ver, ali tem a telinha com os aplicativos impressos nesse método UV. E assim como todos os outros, ele tem esse formatinho de caixão. Dá pra ver aqui na lateral que ele também tem o espacinho pra que a gente consiga encaixar no dedo da boneca, pra que ela possa segurar o telefone. E a parte de trás dele tem essa estampinha meio animal print com um bichinho ali na parte de cima. Dá pra ver pela frente, que realmente parece que é um lobinho, bebê, não sei. Mas dá pra ver as patinhas dele e a cabecinha. Um acessório interessante que vem aqui com a Claudine é essa escovinha, que é a Furliminator. Pra quem aí também tem pet em casa, sabe que existe uma escovinha que é a Furminator, que serve pra tirar os pelos excessivos dos animais. E é essa ideia que eles quiseram dar pra essa escovinha aqui, pra Claudine. Eu achei muito fofo, né? Já que na primeira geração a Claudine se raspava toda. Enquanto que nessa, ela é bastante orgulhosa dos pelos dela e ela só precisa dessa escovinha especial pra tirar aqueles que estão sobrando. Mas como dá pra ver, ele tem o formato de lua, daí tem as cerdazinhas ali em cima. E também tem essa voltinha pra que a gente consiga encaixar nos dedos da boneca. Eu não canso de repetir isso, mas como toda boa G3, ela vem com as comidinhas dela. Nesse caso é a How Puffs, que é como se fossem esses salgadinhos de lua, que inclusive já até apareceram na série animada, né? Então isso é bem fofinho. Assim como o da Laguna, ele vem nesse formato de saquinho, com todas as informações impressas, inclusive atrás. Então é bem realista, né? Muito fofo. Ela também vem com esse biscoitinho, que eu não tenho muita certeza do que é, se é um doce, se é realmente um biscoito. Mas eu sinto que é um biscoito de lua, não tenho muita certeza. Ele tá mordido, porque é muito fofo. Aqui em cima ele tem uma textura, também tem a voltinha pra que a gente consiga encaixar nos dedos dela. E ele também tem essa pinturazinha branca em volta dele, que eu imagino que seja pra imitar um creme, alguma coisa do tipo. Alex, editor do futuro vídeo, explicar que, gente, eu descobri o que é isso aqui. E isso aqui é o Blue Moon Spookies. Spookies no mundo de Montserrat é cookies, gente. Eu não percebi isso na hora. E a tradução também não ajudou nada, dizendo que são os óculos. Então é isso. Problema resolvido. Realmente é um biscoitinho de lua azul. Por isso que é um biscoito azul. E parece uma lua. A Claudinha é a única boneca dessas cinco básicas, que vem com uma bolsa em vez de uma mochila, o que eu gostei bastante, porque eu acho esse modelo aqui bem legal, bem bonito, ele é bem grandão, cabe bastante coisa. O molde dele imita como se fosse, você sabe, uma bolsa meio saco. Então ele é bem folgadinho assim, muito bonitinho. Todo num plástico preto, inclusive bem borrachudo. A alça, inclusive, que tem alguns detalhes aqui esculpidos nela. Aqui na parte da frente, a gente tem algumas pinturazinhas localizadas, incluindo esses arranhões aqui, feitos por uma pata de lobo, provavelmente. E também essa lua cor de rosa, meio roxa, com alguns studs dourados em volta dela. Atrás, não tem pintura nenhuma mesmo. E além disso, ela ainda tem esse pingente dourado, muito bonitinho, com vários penduricalhos. Ó, como eu mencionei anteriormente, ela é de borracha, então você consegue abrir. É um pouquinho mais difícil, mas ainda assim, cabe bastante coisa. A peça de roupa extra, que vem com a Claudinha, é esse coletinho muito interessante. Eu achei realmente uma boa escolha pra ela, porque a Claudinha pede, né, essa coisa de pelos e tal. Então eles decidiram dar nesse coletinho, que foi feito com essa pelúcia, que tem duas cores, né, a gente vê esse roxo meio rosado, junto com esse preto todo espalhado, em volta do colete todo. E eu achei até uma boa escolha, eles fazerem dele um colete, não um casaco. Dessa forma, não toma tanto da roupa da Claudinha. Aí, como vocês estão vendo aqui dentro, ela tem o forro feito, nesse tom de roxo, meio rosado. Não é um material assim, 100%, é meio guarda-chuva, mas ainda assim serve, sabe? Aliás, fiquem atentos, porque eu vou mostrar a boneca vestindo ele no final do vídeo. Enfim, chegamos ao Crescent, ou a Crescent. Gente, eu não tenho certeza se é um macho ou uma fêmea nessa geração, então eu não quero errar os pronomes de de ver, mas tá aqui. O que eu posso dar certeza pra vocês é que dessa vez, Crescent não é mais um gato. Dessa vez, realmente, ele é um lobinho ou um cachorro. Eu tenho a sensação de que ele pode se transformar nos dois. A gente ainda não viu muito sobre ele na animação até o ponto em que eu estou gravando esse vídeo, então realmente fica esse mistério. Mas de todo modo, o bichinho tá aqui nesse tom de roxo, bem diferente da primeira geração, mas ainda roxo, né? Tem essa cauda super fofinha, o roxinho é impresso naquele mesmo método de todas as outras bonecas, mas ele tem esses detalhezinhos pintados super bonitinhos na orelha, também tem a boquinha, os dentinhos, o focinho, tem até esse colarzinho de lua pintadinho, enfim, realmente, eu achei um molde super fofinho e que combina muito com essa geração. E agora chegamos na Claudine, que é essa boneca que realmente me encantou muito. Hoje em dia, eu sou apaixonado por ela com todos os pesares que ela pode ter. Mas vamos começar falando desse óculos que ela tá usando, que também é um dos acessórios extra que vem com ela, mas nesse caso aqui, diferente das outras bonecas, eles são óculos de grau. Ele é assim, todo feito em plástico dourado, sem nenhuma pintura mesmo, tem alguns detalhezinhos de lua esculpidos aqui nas hastes dos óculos, mas na frente só tem alguns detalhes lineares esculpidos mesmo e eles não têm lente, gente, eles realmente são assim vazados. Detalhe que eu me importaria se as lentes fossem transparentes perfeitinhas, como eram, por exemplo, os óculos da agulha na G1, mas como a gente já viu na agulha da G3, eles têm feito esse plástico transparente meio leitoso. Então eu não gosto quando os óculos são assim, eu prefiro que seja dessa forma mesmo, pra que eles não tampem os olhos da boneca. Seguindo em frente para a própria Claudine, a gente vê que ela tem esse rostinho muito fofo que é realmente uma gracinha, gente. Ele foi difícil de entender no início, ainda mais porque ela não tinha mais aquele ar de Claudine que a gente já conhecia, mas pra mim essa aqui também tá linda demais, sério, eu tô apaixonado nela, eu adoro esses olhões dela que realmente funcionam super bem pra ela, não só por serem grandes e super animados, mas sabe, realmente eu acho que combina muito, principalmente com esse molde da Claudine que também é muito fofo. A gente vê que ela tem baby hair desenhadinho ali no topo da cabeça dela, super fofinhos, assim, bem esculturais. As sobrancelhas dela são nesse mesmo tom de marrom, um pouquinho escuro. Daí, seguindo pros olhos dela, ela tem os olhos tradicionais que a Claudine já tinha desde antes, que estão nesse dourado bem forte, iluminado pela nua e tal. Que, aliás, falando em lua, dá pra ver ali que o brilhinho dos olhos são duas luazinhas, então isso é muito fofo. Daí, as sombras dos olhos dela tem três tons, na verdade, então é uma maquiagem super bonita. Ela começa com um azul super clarinho, daí segue pra um roxo mais forte e por cima um roxozinho mais párido. Eu imagino que eles tenham feito isso pra dar uma impressão de esfumado e eu achei realmente muito bonito e bem acertado. A Claudine tem algumas sardinhas aqui que pegam nas bochechas dela e também no nariz e o próprio nariz tem uma pintura, dessa vez, de focinho, algo que eu gostei muito, viu? Muita gente não gostou disso, tem bastante gente apagando esse detalhe com a acetona da boneca, mas eu adorei. Eu acho que é uma coisa que foi super válida pra Claudine, sabe? Outro aspecto de monstro que ela também tem no rosto dela são, é claro, as presas que estão por cima dos lábios super bonitinhos que a boneca também tem nesse tom de nude, um marronzinho assim, super bonito, mas que eu não sei se vocês vão conseguir perceber que tem um brilho meio dourado em cima do batom que eu achei realmente uma cor super acertada assim, eu achei excelente pra Claudine, funciona muito. Eu adoro o molde do rosto dela que vocês conseguem ver que tem um detalhezinho esculpido aqui na lateral já que todas as outras meninas tem as orelhas esculpidas assim bem grandonas, ela tem esse detalhe que eu achei excelente super bem pensado que é como se fosse um pelinho aqui dos lados do rosto dela que na verdade serve muito pra segurar os óculos já que a Claudine tem as orelhas aqui no topo da cabeça eles decidiram dar esse detalhe aqui que eu acho que foi super acertado da parte deles inclusive falando das orelhas elas são assim bem grandonas e dessa vez elas tem pelinhos esculpidos dentro delas sério eu achei isso muito, muito, muito fofo orelhas essas que seguram dois brincos diferentes um de cada lado desse lado a gente tem uma argolinha cheia de pontinhos aqui super bonitinha e desse lado tem um brinco com três luas a gente consegue ver que são duas luas crescentes se não me engano hominguantes gente, não faço ideia e uma lua embaixo que é como se fosse uma lua cheia mesmo ambos os brincos é claro são pretos e agora vamos chegar num tópico que causa muito alarde entre a comunidade que é o cabelo da Claudine como vocês podem ver o cabelo da minha tá todo cachadão mas tá meio atrapalhado porque essa é a natureza do cabelo dela a Claudine vem com uma fibra de cabelo que infelizmente é de baixa qualidade que se chama polipropileno até onde eu sei tá gente isso aqui é realmente o que eu ouço as pessoas falarem por aí e esse é um cabelo muito difícil de lidar a primeira impressão que a gente tem com ele é que ele é meio áspero bem mais áspero do que as outras fibras que a gente tá acostumado eles decidiram utilizar o polipropileno aqui no caso dela eu não acho que foi a melhor escura de todas até porque a Claudine é a protagonista dessa geração então ela merecia uma fibra melhor mas assim eu dei o jeito que eu consegui dar fazendo esses cachos nela porque ele vem originalmente bem atrapalhado bem desengonçado então isso aqui eu tive que fazer com vários processos que eu gostaria muito de ensinar pra vocês mas gente eu próprio não sei direito como fazer porque isso aqui foi o que saiu na sorte depois de várias tentativas então eu nem tenho mais coragem de tocar nesse cabelo gente do jeito que tá eu imagino que seja o jeito que vai ficar no máximo eu vou tirar esse penteadinho que ela tem no topo da cabeça que é um coquinho muito doido que ele parece um lequinho sabe ele realmente não é um coque real então eu não entendo muito esse penteado que eles deram pra ela eu pretendo tirar isso aqui não sei se eu vou fazer um coque que na minha opinião seja melhor ou se eu vou fazer um outro penteado enfim ainda eu tô decidindo isso mas o importante é que ela tem esse penteado e ela tem essa mexinha extra aqui na frente que é bonitinha sabe ela inclusive até já vem cacheadinha assim super bem feitinha de fábrica nesse tom que é mais puxado pro roxo sendo que o resto do cabelo dela tem esse tom de roxinho mais clarinho que as designers da Mattel chamam de uma cor sorvete que elas são super orgulhosas desse tom aqui eu também acho que é um tom bonito eu demorei pra engolir mas hoje em dia eu gosto bastante também tem algumas mexinhas roxas espalhadas aqui pelo topo da cabeça mas são bem pouquinhas mesmo e aqui na parte de baixo pegando da nuca da boneca a gente consegue ver que tem esse marrom que é um pouquinho mais escuro uma escolha de cores que eu achei muito doida mas que eu gosto hoje em dia sabe eu só gostaria que ela tivesse um pouquinho mais esse marrom mas tudo bem daí chegando aqui por baixo a gente vê que a Claudinha vem com esses dois colares que eu achei muito interessante ela vem com dois assim um deles é como se fosse uma gargantilha realmente presinha no pescoço dela assim toda dourada com uma estrelinha no meio não entendi muito bem qual foi a dessa estrelinha mas enfim tá aqui né super bonitinha e além disso ela também tem esse colar que é feito como se fosse de uma correntinha sendo que parte da corrente são algumas luas super bonitinhas a gente vê pela história que esse colar é algo super importante pra ela porque é um colar da mãe dela que tem esse símbolo da lua uma loucura gente vocês tem que insistir inclusive esse é um ponto interessante né deem uma chance pra série gente depois de um tempo ela realmente fica muito legal e eu tenho gostado bastante ela já começou a passar na Nickelodeon aqui do Brasil e ela está disponível se não me engano na Paramount Plus mas seguindo para a roupa dela olha eu fazendo propaganda do desenho mas sério gente vale a pena seguindo para a roupa dela ela tem essas duas peças super interessantes sendo que uma delas é esse macacão roxo com essa estampa de animal print é como se fosse realmente um leopardo uma chita não sei exatamente mas é super bem feitinho como vocês podem ver tem os bolsinhos costurados eles não são bolsos reais mas pelo menos estão aqui costuradinhos também tem essa costura aqui na parte de baixo para impedir que esse desfiado que inclusive também é super bonitinho suba mais para o resto da peça da boneca nessa parte do peito ele tem uma estampinha de lobo ali com várias luas assim em suas fases super fofo também acho que isso aqui tudo é a cara da Claudine daí ele segue com as alças até a parte de trás que é assim aberta nas costas e fecha com velcro aqui na parte de trás assim como a própria blusa dela que também é fechada com velcro mas que é assim de manga comprida é um topzinho sabe meio que um cropped não é tanto cropped porque dá para ver que ela realmente segue até aqui na parte da cintura da boneca mas ela tem essa estampinha também de animal print só que dessa vez são algumas listras então dá para dizer que é uma coisa meio tigre meio zebra não sei com várias luas também em várias fases espalhadas pelo tecido todo essa aqui é uma peça que teve uma leve variação porque no início os primeiros lotes da Claudine vieram meio que com a estampa errada hoje em dia a gente diz que é errada porque essa estampa aqui é a que a gente vê por toda a parte mesmo da Claudine usando mas no início ela tinha uma outra e eu vou dizer para vocês que essa aqui é a que eu mais gosto mesmo graças a Deus eles mudaram para essa esse top inclusive é uma gracinha porque ele pega assim de ombro a ombro nela então eu realmente acho esse detalhe muito fofo que os ombrinhos dela ficam de fora por cima da roupa dela ela usa esse cinto que também tem várias fases da lua por ele a gente vê esses temas sendo repetidos bastante mas enfim pelo menos é um design interessante aqui tem essas bolinhas todas que no caso são as luas e tem essas correntinhas aqui na lateral sendo que uma delas está soltinha e tem alguns pingentinhos por ela ela também é presa aqui na parte de trás com um encaixezinho então é super fácil de tirar e ela não tem pintura nenhuma chegando nos sapatos dela a gente vê que a Claudine usa meias pretas que é um detalhe super fofinho eu adoro essas meias dela mas não se enganem porque elas não são meias inteiras elas são basicamente polainas porque elas não seguem até o pé dela tá vendo elas param aqui no calcanhar mesmo então pra quem liga pra isso ai que pena mas eu não ligo eu acho que isso aqui tá mais do que bom eu realmente não vou ver o resto a meia iria dificultar do sapato entrar no pé então eu tô super satisfeito com o que veio e os sapatos delas são esses tênis roxos super interessantes inclusive que tem esse saltão muito doido alguns detalhes de cadarço e de lua pintados de dourado aqui na frente tem vários detalhes moldados neles com algumas luas e tal detalhes de tênis que a gente já tá acostumado sabe nada demais mas ainda assim super diferentes super bonitinhos e o detalhe que mais destaca eles são definitivamente as solas dos sapatos que são feitos de um plástico separado assim dourado que tem essa marca de pata aqui embaixo muito interessante tem algumas garrinhas aqui quase como se ele estivesse assim sabe agarrando o pé eu não sei exatamente não faço ideia de como descrever isso aqui pra vocês mas tá aí todos os detalhes eu achei um modelo super bonito tá eu acho que combina bastante com a Claudine dessa geração então eu tô bem satisfeito com eles o corpo da Claudine tem o tamanho médio tradicional de Monster High então não é nem o mais alto de Frank e nem o mais baixinho da Draculaura muito menos mais gordinho e também nem mais voluptuoso como por exemplo é o da Cleo todas as alterações que a gente vê no corpo dela são especificamente por ela ser uma lobisomem essas alterações são o molde do antebraço dela que tem esses pelinhos esculpidos e também as mãos dela que são pra imitar assim uma garra e além dos braços a gente também vê os pelinhos esculpidos aqui no tornozeu dela coisa que inclusive é tampada pelas meias as articulações elas são as tradicionais que todas as outras bonecas que eu já mostrei por aqui tem mas se você não conhece ela tem basicamente movimentação na cabeça que faz a rotação completa nos ombros nos cotovelos que aliás saem do braço também nos pulsos que também saem do braço nos quadris nos joelhos e a nova articulação de torso como prometido é assim que a Claudine fica com o coletinho dela eu realmente acho que é uma graça e dá um toque super divertido na roupa então essa é uma peça que eu pretendo manter na minha geralmente nesse ponto do vídeo se eu tenho outra boneca da primeira geração dessa personagem eu comparo pra vocês mas infelizmente eu não tenho nem uma Claudine gente eu sei isso é uma falha de caráter minha simplesmente não tenho Claudine nem Frank nem Draculora da primeira geração mas isso vai mudar gente confie um dia eu vou ter mas de todo modo é importante saber que o corpo da Claudine mudou obviamente já que agora ele tem as proporções da terceira geração mas o tom de pele dela até onde eu sei não mudou não se vocês sabem mais sobre isso comentem aqui embaixo de todo modo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo isso é tudo que eu queria mostrar pra vocês da Claudine e se vocês curtiram por favor deixem um like aqui embaixo deem uma chance pra Claudine porque confia gente ela merece ela é uma boneca linda demais não esqueçam de se inscrever aqui no canal também me sigam lá no Instagram lembrem que eu tô com um arroba novo hein também me sigam no TikTok onde eu tenho postado bastante vídeo e é isso muito obrigado por terem assistido eu vejo vocês num próximo vídeo um abraço e tchau tchau tchau